Não entendi a sua decisão Nem pude acreditar Chorei vendo você ir embora Não consegui conter a emoção Sangrou meu coração Não sei o que eu vou fazer agora Sem você perto de mim Não consigo me encontrar Sem o brilho desse olhar Não faz sentido Não aceito o nosso fim Você tem que me escutar É melhor você ficar de bem comigo Não vá dizer que me esqueceu Que o seu grande amor não sou eu Vê se para de brincar com o próprio coração Não tem por que me deixar tão mal Brigar é tão natural Mas sempre nos amamos no final Não consegui conter a emoção Sangrou meu coração Não sei o que eu vou fazer agora Sem você perto de mim Não consigo me encontrar Sem o brilho desse olhar Não faz sentido Não aceito o nosso fim Não aceito o nosso fim Você tem que me escutar É melhor você ficar de bem comigo É melhor você ficar de bem comigo Não vai dizer que me esqueceu Que o seu grande amor não sou eu Vê se para de brincar com o próprio coração Não tem por que me deixar tão mal Não tem por que me deixar tão mal Brigar é tão natural Não tem por que me deixar tão mal Não tem por que me deixar tão mal Não tem por que me deixar tão mal Brigar é tão natural Mas sempre nos amamos no final No final Não entendi